Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, mas muito bom dia mesmo a Aline Canuto, aniversariante do dia de hoje. Eu começo a minha primeira participação parabenizando a nossa Aline Canuto, a musa, a rainha do rádio alagoano, aquela que todos os dias de segunda a sábado leva informação de qualidade. Parabéns, Aline, em nome de toda a equipe do Embalo Total, desejamos toda a felicidade do mundo. E voltando a falar de futebol, é isso mesmo, Aline Canuto, o CSE fechou com mais quatro jogadores para a temporada 2025. Nesta quinta, as novidades são os volantes Jailson e o meia Douglas Lima. Além deles, o tricolor confirmou a permanência dos laterais Geovânio e Felipe Ramon. O volante Jailson tem 27 anos e tem passagens por clubes como o Boa Esporte de Minas Gerais, 13 da Paraíba, Campinense, Jacu e Pense, Palmeiras, já o meia Douglas Lima, por sua vez, tem 31 anos e tem passagens por clubes como os Fluminense do Piauí, Retro, Campinense, Afogados, Petrolina, entre outras equipes do futebol brasileiro. Até agora, o CSE divulgou 12 atletas. Confira a lista completa para você, ouvinte e espectador que acompanha o nosso programa Embalo Total. O goleiro é o Flávio Henrique, os zagueiros Maison e Kelvin, os laterais Felipe, Geovânio e Felipe Ramon. Os volantes Luan Silva, Jailson e os meias Douglas Lima e os atacantes Obina, Wanderson Macedo e Jackson Vinícius. E o técnico é o Fernando Tonetti. O CSE se preparando, montando a sua equipe para a temporada 2025. Fique atento no programa Embalo Total, que eu vou trazer mais informações sobre o nosso tricolorido. É que segue montando o seu elenco. Falou eu para o programa Líder Absoluto em audiência. Estou falando do seu, do nosso Embalo Total, apresentada pela musa, a rainha. Aniversariante do dia de hoje. Estou falando dela, Aline Canuto. Estou falando dela, Aline Canuto.